Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 28 de janeiro de 1943, Conferência do Potengi. A Conferência de Natal ou Conferência do Potengi foi uma reunião ocorrida em 28 de janeiro de 1943 entre o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Voltando da Conferência de Casablanca, que decidiu sobre o caminho a ser seguido pelos aliados, o presidente americano decidiu visitar as instalações militares na região de Natal, que contribuíam principalmente com o envio de aeronaves e suprimentos para os frontes na África e Ásia. Além da visita, ocorreu a conferência entre os dois presidentes a bordo de um destruir americano, o SS Humboldt, atracado no porto de Natal, no Rio Grande do Norte. O porto está localizado às margens do rio Potengi, daí o nome da conferência. No evento foram definidos os acordos que deram origem à Força Expedicionária Brasileira, FEB, o que em contrapartida garantiu recursos para a consolidação da Companhia Siderúrgica Nacional Brasileira. Entre os assuntos tratados no encontro, estavam a proteção do Atlântico Sul e o incremento da produção da borracha e outros insumos na Amazônia, fundamental para a fabricação de material bélico pelos Estados Unidos. Também discutiram uma participação mais efetiva do Brasil no combate. Eles visitaram as obras da base aérea de Parnamirim e do Porto de Natal, utilizados pelos norte-americanos. Os presidentes divulgaram uma declaração conjunta, onde afirmavam, Tivemos ocasião de estudar a segurança das Américas. Estamos convencidos de que cada uma das repúblicas americanas está nela igualmente atingida e interessada. A força está na unidade. Até aquele momento, a Argentina era o único país do continente que não se havia posicionado ao lado dos Estados Unidos na guerra contra os países do eixo. O país se manteria oficialmente neutro até praticamente o fim do conflito. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo. Tchau.